Vem pra gente! Avisa minha mãe, Cândido, eu vou ficar na balada! Vixe, hoje, eu nem quero ver A equipe do Formiga Show tá por aqui Seguir vai a dor Pestulinho atrás foi de ponta-cabeça Todo mundo já tá bem E depois de pai Ninguém é de ninguém Oh mãe Tô na balada Vem o boiadeiro do time da cidade de Tupã Vai nessa moda pela nega O camaleiro vai no todo parafuso O camaleiro vai na boiada PH A companhia de rodeio PH vem circulando O boiadeiro foi campeão esse ano lá no Aracaguá Ganhou uma caminhonete 0km A gente está por lá O camaleiro tá pronto dali no Carlos Tóquins É o toquinho, é o botão da igrovert Que vai lançar pra vana Capricha, concentra, Getulina É o presidente, cabaneiro, observando Abrindo o soco, embora o menino O tori ligeiro tá boiado, apianhado, ó tia Pro meio da menino, tá na tua Olha só vai parar É mais um show de rodeio Getulina! Uma farcura Sobrou, até o boi sobrou toro Com chão de moda em Getulina Meu amigo Piracicavano Faz tempo que eu não vejo montarias desse tipo Um toro que parece uma cuca Além de tudo, faz barabarismo Não é louco, não é louco Não é futeiro Não é futeiro O toro duas vezes quase encolhido na roda Ele acompanhou, sincronizando com o toro Sinal de positivo do juiz 86,75 É o líder Segura! Ele preparava embora Luiz Augusto Gaspar foi embora o maqueiro de Piratininga O trem puxa pra mão Olha só que trabalho duro Olha que trabalho já não vale mais nada Jundiação, jundiação Cacarrão do céu Tava caminhando pra uma nota alta Mas o menino não foi feliz É um toro muito difícil Um toro que prancheia Pula muito alto O que você tomou? Esse puro que projeta o calvão de lado Mas o terceiro puro A gente vai observar Porque eu já ouvi o apito do juiz Tem que dizer que já vira na verdade O toro levou o outro calvão pra frente A mão dele toca o toro antes dos oito segundos É isso, Gerson Foi tocado pela mão de calvão Portanto, não tem nota Saiu o narco do toro Pugilista na companhia da Califórnia A companhia do Chiquinho da Califórnia Roda na vitrola O disco divide o maestro Vizca trilha de São Rodrigo Na cidade de Fernandópolis O amor de primavera Uma empresa das organizações Everson Santarelli Instrumental e a porteira que vem Vai embora ele O Ederson que eu lhe venda É simples de tudo É assim que a gente gosta O boi é tempo A intenção do cabismã A companhia Califórnia O Chiquinho da Califórnia É assim que a gente gosta Ele Vem para meu menino A Loxiquinho de Ponga aí Segura essa aí meu menino Capricha pra cacadinho Portão da instrumento é o Getulina Trinta e três anos de festa Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Vai Vai Balançou a cabeça Pediu a canzela Lançou pra fora Vai lá menino É na boca do cachorque Dá um serviço A boiada é duro Que a parede é bom Também rola na contra Ele tá em cima Ele quer parar no morre Eu tô pegando o salão Tá na chão O caral Tauro Talismã É máquina Olha a gente como comentarista Como um apaixonado por esporte Gostoso o trabalho O que sabe O que está narrando O touro na contramão Ele segura o touro com a mão direita O touro roda para a esquerda Geralmente abre o espaço Ele entra no apoio E a posição correta que é a corda americana Mas ele absorveu muito bem Bom trabalho 85.25 Está gostoso aqui em Getulina Peguei o seu cabelo Você diz que ficou louca Peguei o meu mitinho Vou beijar na sua boca Vai no banheiro Pra gente se beijar E lá no escurinho Pra ninguém se confiar Cara é santa mas não me engana Aê perareca Triller som tá macio Tá gostoso, tá sensacional O som que leva a nossa voz Com muito mais desse vento E qualidade É trilha som do meu patrão Everson Santarelli É o punhozão É guarda da cidade de Herculândia É escritor alucinado Da boiada do jovem e do pobre A boiada vem da de barretos Edmil São materiais para a construção É a cordeira dele Já preparado o menino Vai lançar no morro Capricha boiadeiro Já saiu do erro Nos arremadeiro Vem da lenda E tá complicado Aaaaaaah Na montaria em torno O Toro pulou pra frente Não deu muita dificuldade No quesito Pelo Direção O Toro ali Não se decidiu Demorou pra rodar Mas o Guilhuzinho Venceu Teve algumas vezes Que ele ficou um pouco exposto Mas reposicionou 79 pontos Venceu Venceu Marcelo da Silva Ele representa E sem a cidade Não se decidiu Representa E sem a cidade Por que trabalha bonita no contrabando Do Tio Ninho Capricha Maraca Obama Vai parar Vai parar Vai parar No morro Venceu Marcelo da Silva É guarde Venceu O cavarano da cidade De aí Sem São Caras Venceu Aguado Zé E se for de amor É, o sol foi bonito, todo mundo parando Nesse rodeio, nessa noite Fez um bom trabalho O gol voltou pra direita, no sentido contrário Calvão e sincronizado, os oito segundos Teve parada, tem nota, Piracicamano E se for de amor Maestro Perereca, para tudo Sobe o braço da vitrolinha Porque eu sempre digo, chuchu, beleza Se for pra morrer de amor, pode morrer Todo dia E se for de amor Quero morrer, agora Essa é a vela, meu Carvadeira, fui lá, ali na carreta Fazer um café ali Ali na carreta do Thriller Song A geladeira do Thriller tá sensacional Cheia de fruta, refrigerante Cerveja gelada Aí eu lembrei da minha lá em casa A minha tá parecendo loteamento, só tem ar e luz O trem tá complicado lá O Otávio Bruno da Silva campeão de maguetos Ele representa a Pompeia O Torão de MS no dia do Vale Agora você bateu no Vale Essa foi o lugar usando a um foto e vídeo Cabarão Otávio Bruno da Silva O campeão de maguetos Trabalhou por além É, trabalhou muito bem O Toro ameaçou que ia pra um lado Trocou a roda Aqueci de velocidade Era o ponto forte do Toro Aí o Toro manteve a partida O Otávio Bruno tava bem posicionado Sincronizado com o Toro Sincronizado com o Toro Movimentos ali E aí Sempre fazendo É foto ou é vídeo É vídeo É vídeo Toma um abraço pro Perereca Diz pra ele que eu amo ele Eu amo o Perereca Eu quis fugir do destino Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sou louco Samogão Cadê a stable Notí